Oi gente, mais um super vídeo, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? Energia da mesa hoje é a energia da Dona Maria Mulambo, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida, o nosso tema é Alguém te chama com os pensamentos e sofre por sua ausência, vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa e o que essa pessoa quer com você, opção número 1 é o cristal da cor azul, opção número 2 é o cristal da cor vermelha, opção número 3 é o cristal da cor rosa. Faça a sua escolha, mentaliza a pessoa, que é muito importante, tá pessoal? Quero lembrar vocês também da promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico, WhatsApp 2198-655-6776, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, sendo que no sábado tá só até as 14 horas. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Pessoal, meu site é ociganoigor.com.br, tá na descrição do vídeo aí, dicas de banho, orações e simpatias, tá? Opção 1, o cristal azul, opção 2, o cristal vermelho, opção 3, o cristal rosa. Se você não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pra você que escolheu o cristal da cor azul. Uma pessoa te chama com os pensamentos e sofre com a sua ausência. Vou revelar pra você as iniciais, tá? E o que essa pessoa deseja com você. As iniciais do nome, do sobrenome, do apelido. Primeiro eu vou ler pra você que já foi casado ou casada, namorou sério, já foi noivo ou noiva dessa pessoa, já teve relacionamento sério. Dois de Paus fala que essa pessoa que te chama com os pensamentos é uma pessoa que hoje está indeciso ou indecisa. Essa pessoa vibra muitas dúvidas, não sabe o que você sente, não sabe se você ainda sente, se você tem sentimentos por ele ou por ela. E sofre muito por isso, tá? Esse ser humano hoje vibra uma energia de desconfiança, né? Essa pessoa não sabe como agir. É um ser humano que se arrepende. Essa pessoa hoje vive um momento muito ruim, tá? Essa pessoa acredita ainda na possibilidade de vocês se acertarem, mesmo sem saber hoje o que você sente por ele ou por ela. Isso traz uma insegurança muito forte pra essa pessoa e essa pessoa não sabe como agir. Por você não estar dando confiança, por você não estar se manifestando em relação a essa pessoa, essa pessoa fica pensando demais em você. Com isso, acaba prendendo o seu pensamento nele ou nela, tá? Essa pessoa está fazendo afirmações, está te chamando em pensamentos porque quer voltar pra sua vida, quer corrigir algum erro que ele cometeu por você. E essa pessoa tem pensado demais em te convidar pra sair, te convidar pra conversar. Essa pessoa aqui, essa pessoa está com mais atração por você, está com desejo, está com vontade de aparecer, de dar notícias, de manifestar algum tipo de interesse para ver se você ainda tem interesse nele ou nela, tá? E essa pessoa não vai ficar só nessa vontade. Essa pessoa vai agir, tá, pessoal? Pra maioria de vocês, esse ser humano vai sim manifestar essa vontade e vai sim fazer alguma coisa em relação a você. Primeiro, pra poder corrigir algum tipo de problema que possa ter ocasionado a você. Essa pessoa, depois que te fez algum tipo de mal, tá? Essa pessoa está carregando o mundo nas costas. Muito arrependimento, uma energia total de arrependimento e vontade de te mandar algum tipo de mensagem, se comunicar. Essa pessoa tem muito medo que você possa não querer mais saber dele ou dela e, por isso, vai demonstrar sentimento de alguma maneira. Está sofrendo e está com medo que você realmente tenha seguido a sua vida. Prende os seus pensamentos, deseja conversar com você, vai fazer algum tipo de movimentação, buscando essa conversa, para trazer pra você algum tipo de oportunidade. Por quê? Essa pessoa acredita que se der algum tipo de oportunidade, você vai demonstrar algum tipo de sentimento, algum tipo de vontade. Hoje, essa pessoa carrega dúvidas, não tem certeza se você quer ou não ele ou ela de novo nos seus caminhos. E isso mexe demais com o psicológico dessa pessoa. Vai te ofertar amor, vem na sua direção, vai demonstrar arrependimento, vai demonstrar que pode sim ser tudo da maneira que você queria. Existe aqui até a possibilidade, se você sabe que ele ou ela tem alguém, de se separar para poder ficar com você. Por quê? Porque esse ser humano hoje carrega uma insatisfação muito grande, um arrependimento por alguma coisa que te fez. Pense em você, não sabe como agir, vai agir no emocional, porque tem muito apego a você, não vai nem pensar direito e vai tomar algum tipo de atitude. Não te esquece de jeito nenhum, está insatisfeito com a sua ausência, vive um mau momento e vai se comunicar com você. Não demora, é o que a espiritualidade fala para você. Não demora. Dona Maria Mulambo manda te dizer que essa situação será resolvida. Dona Maria Mulambo meteu a mão nessa situação para resolver. Quem conhece Dona Maria Mulambo sabe do que ela é capaz. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece uma pessoa, um futuro novo amor, uma pessoa que você quer, essa pessoa que você deseja, que você nunca teve nada sério, está pensando em você também. Por isso que voltou muito forte na sua mente. Essa pessoa pensa em te fazer um convite nos próximos dias, essa pessoa vai te contar que não estava ou não está no bom momento, agora vai chegar para você e vai demonstrar que tem sim, uma vontade de ter um envolvimento emocional com você. vejo essa pessoa demonstrando paixão, demonstrando vontade de ter alguma coisa a mais a sério com você. Tem sentimentos, tem desejos, tem vontade de ter algo a mais com você. Só que essa pessoa não sabe se você vai querer ou não. Mas a vontade desse ser humano aqui é de criar uma oportunidade para vocês terem algum relacionamento e que possa crescer junto com você. Essa pessoa vai agir com rapidez também porque quer ter essa oportunidade. Essa pessoa aqui, gente, vai agir com rapidez porque não quer se arrepender depois. Existe uma energia aqui de conquistar você. Existe uma energia aqui onde essa pessoa te vê de uma maneira totalmente diferente. Essa pessoa aqui está hoje vibrando uma energia forte de aproximação com você. Por mais que tenha sumido ou sumida, você vai sentir realmente até um susto da forma que essa pessoa volta para os seus caminhos. Para você que está casado ou casada, mora com essa pessoa, namora ou é noivo, essa pessoa te chama sempre em pensamentos. Essa pessoa é uma pessoa muito apaixonada, muito apaixonada por você. Quando você não está perto, essa pessoa fica desconfiando ou desconfiada de você, achando que você pode se interessar por outro. O seu relacionamento vive a base de desconfiança, porque essa pessoa, por algum motivo, se acha menos que você. Por isso que, para algumas pessoas, ele ou ela é agressivo, não entende as coisas, não aceita as amizades. É uma pessoa insegura, tá? Quer tanto você que quer te botar num pedestal. Ninguém pode tocar. E isso acaba enfraquecendo o relacionamento de vocês. Vejo vocês conversando. Eu vejo você conversando essa pessoa. Essa pessoa te ouvindo e aceitando melhorar para tentar salvar o relacionamento de vocês. Para quem tem uma pessoa muito ciumenta, essa pessoa aqui, se você não conversar, não tentar acabar com isso, seu relacionamento vai acabar, não vai adiante, tá? Essa pessoa te chama até com os pensamentos, quando não está perto de você. Sofre até quando você não está perto. Se você sai sozinho ou sozinho, essa pessoa fica doida ou doida, entendeu? Isso aí é obsessão. Dona Maria Molombo fala que vai cuidar disso para você. Vem melhoras aí também. Ou términos, se você não agir, tá? Tem que haver uma conversa para ter realmente o respeito maior, para cada um ter seu espaço. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Caso a letra não combine, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma tiragem que envolve muitas energias, tá? Não bote obstáculo no que é falado para você. Primeira letra, J. Segunda letra, letra I. Terceira letra, temos a letra T. Quarta letra, temos a letra K. Quinta letra, a letra S. E a sexta e última letra, a letra L. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que te chama com os pensamentos. Essa pessoa que não deixa você em paz. Salve, Dona Maria Mulambo, luz dos meus caminhos. Luz do meu caminhar. Quem gostou, coloque três vezes. O número sete é a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. Muita gente vê os vídeos, mas infelizmente nem todo mundo se inscreve. As pessoas não compartilham. E aqui é uma troca de energia. À medida que você faz, com certeza, os seus caminhos também são abertos pela espiritualidade. E quando a gente ajuda, também somos ajudados, tá? Falar em ajuda, eu criei uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Muita gente faz as perguntas e tem realmente soluções aí para o seu cotidiano, seu dia a dia, tá? Participe dessa promoção. O WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo. 21 98 655 67 76. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, de segunda a sexta. Aos sábados até as 14. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Meu site é ociganohigo.com.br Dica de banhos, orações e simpatias. Alô, Portugal. Aquele abraço. Alô, pessoal do Brasil. Chile, Venezuela. Suécia, Suíça, Paraguai participando. Japão. Gratidão, gente. Cristal Vermelho. Uma pessoa te chama com os pensamentos e sofre com a sua ausência. Vou fazer leitura. Para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado ou casada ou já morou juntos. Nove de ouros. Nove de ouros fala que essa pessoa que você teve relacionamento, acredita que o melhor momento, tá? É esse, pra tentar uma aproximação. Por isso esse ser humano está pensando muito em você, muito nessa situação. Por isso você está despertando também esse pensamento. Você não consegue parar de pensar nessa pessoa. Essa pessoa vai agir, tá? Por que que vai agir? Porque essa pessoa, hoje, não consegue mais ficar longe de você. Por quê? Fez algum tipo de reflexão, parou pra pensar na vida dele, na vida que vocês tiveram. Isso pesou bastante. Então essa pessoa não vai mais fugir de você, não vai mais fugir desse sentimento que ele ou ela tem. O seis de ouros é muito claro quando fala que essa pessoa aqui não demonstra sentimentos, ou não demonstrava sentimentos, mas agora decidiu ou está decidindo a buscar saber de você pra demonstrar os sentimentos. Principalmente o sentimento de saudade, o sentimento de amor. Essa pessoa recorda muito dos momentos de vocês, por isso vai buscar uma harmonia pro relacionamento de vocês. Essa pessoa quer voltar a falar com você. Na verdade, ele ou ela precisa fazer isso. Porque não te esquece de jeito nenhum. O dois de paus fala que essa pessoa vai buscar possibilidades pra fazer as coisas diferentes. Vai demonstrar pra você que está disposto ou disposta a ouvir você, a corrigir algum erro que ele ou ela tinha, que você reclamava que essa pessoa não dava o braço a torcer. Esse ser humano vai assumir pra você que realmente estava errado em determinados assuntos aí. Vai se movimentar querendo agradar você, criando essa possibilidade de mudar. O oito de paus fala que essa pessoa aqui tem muita paixão por você. Vai te mandar uma mensagem de longa distância, ou seja, vocês estão separados, essa pessoa vai te desbloquear pra te mandar uma mensagem. O fato é que essa pessoa vai se comunicar com você, buscando aí uma reaproximação, demonstrando paixão, desejos, e querendo resolver a situação de vocês. Por incrível que pareça, essa pessoa está querendo ter um compromisso com você novamente. E acredita muito que você também ainda tem sentimentos por ele ou por ela. Essa pessoa prende você com os pensamentos, tem sentimentos, e hoje está sentindo a sua ausência, sente a sua falta, tá? Não é a imaginação da sua parte. Essa pessoa está mexendo os pauzinhos pra poder ter você novamente. Pra você que está conhecendo alguém, ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério. Essa pessoa vai investir em você dessa forma. Presta atenção. Pensa em você, quer ter você, acredita que esse é o melhor momento pra vir até você, vai te procurar no intuito de ser bastante objetivo ou objetiva. Se a pessoa está confiante que esse é o melhor momento pra agir, vai realmente vir na sua direção, tá? Essa pessoa aqui não vai mais perder tempo. Acredita que é o melhor momento pra tentar conquistar você, e vai usar todas as artimãs possíveis para demonstrar atração, para tentar te convencer vai ter convites, vai querer estar mais perto de você, e vai demonstrar sentimentos, vai tentar te conquistar. Esse ser humano quer ter você ao lado dele, ou ao lado dela, não tenha dúvida, essa pessoa vai querer um envolvimento sério com você, um relacionamento bom, tem muito desejo sexual, vai agir com rapidez, com confiança, e se tiver alguém aí, essa pessoa vai disputar você com todas as forças. no intuito de colocar uma aliança no seu dedo, de assumir um relacionamento sério com você. O objetivo que essa pessoa quer. Se esse ser humano é isso, vocês vivem um triângulo, um quateto, é por pouco tempo também. Essa pessoa vai se mexer em relação a você. para quem não é triângulo, não é quateto, desconsidera. Para você que está vivendo esse relacionamento, está casado, casada, está namorando essa pessoa, essa pessoa te chama com os pensamentos, essa pessoa faz questão de falar para todo mundo que te ama, que te quer, que você é a vida dele ou dela. Essa pessoa está muito feliz com o relacionamento de vocês. Sofre, às vezes, com alguns probleminhas que vocês passam, que poderia ser bem melhor se vocês agissem com mais maturidade, mas aqui fala que quando começar as brigas, para um de vocês fazer um momento de reflexão, entenda, quando um errar, apoia, não critica, e vice-versa. Aí vocês vão entrar em comum acordo e vocês vão ter mais base no relacionamento. Aí sim, o amor de vocês vai ficar inabalável. Por quê? O relacionamento de vocês chama muita atenção. Tem felicidade demais, e isso incomoda as pessoas que estão ao redor. Então, cada vez que vocês tiverem mais confiança um no outro, vocês vão blindar mais ainda o relacionamento de vocês. É o que a Dona Maria Mulambo está te dizendo. Fazendo isso, ninguém vai conseguir atrapalhar o sucesso de vocês, tá? Não bote dúvida na sua cabeça, essa pessoa te ama, vai demonstrar mais amor, mais paixão, e vai ter mais união ainda. Para quem não é casado, vocês vão se casar, tá? Para quem já é casado, essa pessoa vai refazer os votos. Dona Maria Mulambo fala que a sua relação vai ficar ainda mais blindada. Sempre, sempre conte com a espiritualidade ao seu lado. Ninguém vai separar vocês, ok? Pessoal, vou revelar as seis letras do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Caso não combine com você, não tem problema nenhum, tá? As letras é apenas uma forma de contribuir mais para o acerto da tiragem. Primeira letra do cristal vermelho, a letra M. A segunda letra, temos a letra C. A terceira letra, temos um F. Quarta letra, a letra O. que entra a letra, a letra W. E a sexta letra, a letra H. Do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa que te chama com os pensamentos. Eu sou o cigano Igor. Se você gostou, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia da poderosa Dona Maria Mulambo na sua vida. Eu desejo que a Dona Maria Mulambo te dê tudo aquilo que é seu por direito. Quem está gostando, compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. É muito importante para a gente o seu like, tá bom? Você está me ajudando e automaticamente eu tenho certeza que a minha espiritualidade vai te ajudar, tá bom? Participe também, se você está com algum problema, da nossa promoção das cinco perguntinhas. A resposta é dada no mesmo dia, tá? O WhatsApp é esse aí, 2198-655-6776. Resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site é o ciganoigor.com.br, tá na descrição do vídeo. Pessoal, você que escolheu o cristal da cor rosa, essa pessoa te chama com os pensamentos e sofre por sua ausência. Vou fazer primeira leitura para vocês que já tiveram relacionamento sério, já foram casados ou casadas ou já moraram junto com essa pessoa, tá? Já foi namorado, coisa séria. O ser de ouros fala que essa pessoa te chama em pensamento pelo simples fato de não ter conseguido te esquecer. essa pessoa sabe, sabe que quando esteve com você o relacionamento é um relacionamento desigual. Então, essa pessoa tem muito arrependimento por não ter demonstrado o que sentia e sente por você até hoje. Então, tendo isso em mente, essa pessoa tem muito arrependimento e por ele ou ela ter esse arrependimento, pensa demais em você. Ah, o que que acontece? Você fica preso a ele ou a ela. Então, essa pessoa vai agir da seguinte forma, vai querer um reviravolta nessa situação, vai oferecer uma estabilidade a você. Essa pessoa vai lutar para poder te recontistar. Tem medo que você possa estar com outra pessoa ou com outra pessoa ou com uma outra pessoa ou pode estar gostando de uma outra pessoa. Vai agir com rapidez para tentar solucionar esse relacionamento de vocês antes que você siga a sua vida. Essa pessoa não perdeu a esperança, está disposto ou disposta a se dedicar a isso e superar qualquer tipo de obstáculo, distanciamento, país, estado, mora longe, não quer saber de nada. Vai lutar por você, tá? Essa pessoa vai lutar para tirar as mágoas antigas que cometeu com você. Essa pessoa sabe que magoou você, sabe que errou, pode estar casada ou casada com alguém, não está feliz, tá? Essa pessoa que hoje não vive uma boa situação, sabe que tem que fazer escolhas, vai fazer essa escolha e na verdade, na verdade, a escolha já está até feita, a escolha é você, ok? Então essa pessoa vai te surpreender positivamente se comunicando com você, ofertando amor e estabilidade, até se declarando para algumas pessoas. Fato é que essa pessoa vai te mandar mensagem. Pode esperar, acredita no que o cigano está falando. Essa pessoa está fazendo planos para te mandar mensagem, para te fazer algum tipo de convite. Então, entenda, entenda de uma vez por todas, tá? Essa pessoa vai se comunicar com você, essa pessoa vai te surpreender positivamente e vai ser e vai ser entendeu? Então, entenda de uma vez por todas, esse ser humano aqui está nos seus caminhos e tem vitórias para vocês, tá? Tem vitória para vocês ficarem juntos. Essa pessoa vem e não demora, é o que a espiritualidade manda te dizer. Eu paro um pouquinho porque eu estou ouvindo a entidade, tá, gente? só por isso. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério com ele ou com ela, tá? Aqui fala o seguinte, esse ser humano pensa demais em você, quer esse envolvimento, quer te trazer aí uma estabilidade, essa pessoa tem atração física por você, gosta do seu poder de sedução e quer ter prosperidade com você e vai se movimentar para isso ser realizado. Essa pessoa aqui, gente, é um ser humano que hoje não perdeu a esperança de viver esse relacionamento com você. e falo mais, essa pessoa estava só esperando algum tipo de sinal da sua parte, ou esperando você se separar, ou esperando ele ou ela se separar, agora vai se movimentar porque acredita que é o melhor momento. Alguém vai influenciar ou está influenciando essa pessoa te procurar logo, essa pessoa isso fará, tá, vem até você, vem demonstrando aí vontade de estar com você e essa pessoa fez algum tipo de escolha ou está fazendo para poder vir atrás de você. Vai te fazer um convite, vai te mandar algum tipo de mensagem, vai se comunicar com você, vem felicidade, vem momentos felizes, essa amizade vai ser uma amizade que vai partir para uma outra situação, um outro grau, amizade colorida, relacionamento para algumas pessoas, uma ficada, cada caso é um caso, mas muitos de vocês vão passar a ter um relacionamento com essa pessoa, aí cada caso é um caso, como eu estou falando, entendeu? Fato é que se você souber esperar, você vai viver isso, você vai viver isso no curto prazo de tempo, a espiritualidade fala para você acreditar mais em você e acreditar também no tempo da espiritualidade, toda vez que você quer alguma coisa muito rápido, você não tem, toda vez que você sabe esperar, você abre os seus caminhos totalmente, é o que a Dona Maria Mulambo manda te dizer, para você que está casado ou casada com essa pessoa, essa pessoa te chama nos pensamentos, sabe como? Essa pessoa agradece tanto por ter conhecido você, agradece tanto por estar com você, conforme essa pessoa pensa em você, mesmo estando ao seu lado, prende você cada vez mais, essa pessoa te completa de uma maneira única, e você faz o mesmo com ele ou com ela, a espiritualidade está falando que vocês se reencontraram nessa vida, para vocês poderem vivenciar coisas do amor passado, por isso, o relacionamento de vocês, é um relacionamento que muitos, parece até que são irmãos, parentes, porque vocês se combinam de uma forma maravilhosa, ao mesmo tempo vocês são muito diferentes e ao mesmo tempo muito igual, é uma coisa totalmente diferente de tudo, a espiritualidade fala que vocês tinham que se conhecer nessa vida, então, pode ter certeza, vocês ainda vão permanecer muito tempo juntos, por que que eu falo muito tempo juntos? Porque, claro, se a gente não regar, é claro que pode acabar a qualquer momento, mas aqui as cartas falam pra você, vocês foram feitos um pro outro, entendeu? Se vocês tiverem sabedoria, não deixar pessoas invadirem o espaço de vocês, vocês não vão permanecer separados, quer dizer, vocês não vão se separar, tá? Vocês não vão correr esse risco de ter uma separação, basta vocês sempre conversarem, a dois, não envolver ninguém, não abrir espaço pra terceiras pessoas, seja parente, seja amigo ou amiga, sempre, sempre, converse verdadeiramente um com o outro, o que liga vocês é mais forte do que só o lado carnal, tá? É o que a dona Maria Mula manda dizer pra vocês. Vou arregalar pra você, pra vocês, as iniciais do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Caso não combine, não quer dizer que a tiragem não seja pra você, são muitas pessoas. Mas antes, compartilha esse vídeo e se inscreva, deixe o seu like. primeira letra Y, segunda letra X, terceira letra letra V, quarta letra temos a letra U, quinta letra letra G e a sexta e última letra, a letra Z, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativa a energia da dona Maria Mulambo na sua vida. Que você consiga todos os seus objetivos. Obrigado por mais uma tiragem e gratidão.